e muito bem senhoras e senhores dá uma olhada nesse obstáculo aí será que a gente consegue subir com s10 como sempre vamos lá primeira tentativa 4 por 2 né vamos começar em vamos começar já e olha lá caminhonete vai indo ó plantou olha olha o pneu lá olha lá escuta o barulho ó e agora quem poderá nos defender eu não vai certo muito bem agora é a hora mágica de rios e vamos ligar o 4 por 4 vamos ligar o 4 por 4 vamos lá então a s10 aqui no botão e espera mensagem chegar ali a primeira vamos lá então vamos ver ó ó lá até onde a gente foi ali ó tá vendo rasta ali vamos ver até onde a gente consegue chegar agora vai lá E aí e eu já falei para vocês 4 por 4 é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter é verdade olha a s10 parou ali ó o 4 por 2 a lá onde cavucou tá vendo ali ó olha lá lá até cavucou né 4 por 4 subiu aqui beleza que olha aí olha cascadilha como é que tá diferente e aí é porque vocês estão vocês já me viram testando aqui vídeo de sabadão tem que ser muita curtidão beleza aí eles pode ser todo todo santo ajuda na descida todo santo ajuda beleza vamos lá então e eles vão aproveitar o amigo nosso que apareceu aqui agora e vamos filmar essa caminhonete subindo e descendo aqui beleza da parte externa ele vai ficar aqui de cima eu vou descer com ela vai lá tá fica filmando aqui ó eu eu vou descer na descida todo santo ajuda então E aí 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 4 por 2 4 por 2 4 por 2 agora 4 por 2 não subiu agora 4 por 4 4 por 4 5 por 2 5 por 3 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 5 por 4 6 por 4 5 por 3 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 6 por 3 6 por 4 6 por 3 6 por 4 6 por 3 6 por 4 6 por 4 6 por 3 5 por 3 6 por 4 6 por 3 6 por 4 7 por 4 7 por 4 7 por 4 8 7 por 4 e bola para frente show de bola então vamos lá então